Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai ver como fazer uma regressão logística multinomial no R. Então a gente vai discutir como testar um pressuposto importante da regressão logística multinomial, que é a ausência de multicolinearidade. Vamos também ver como montar o modelo e interpretar os resultados e como reportar esses resultados. Inclusive no final a gente vai fazer ali uma representação gráfica desse modelo para entender ele um pouco mais a fundo. Antes da gente entrar no script, no problema, é importante entender em qual situação faz sentido usar uma regressão logística multinomial. Esse tipo de regressão é usada quando a gente tem uma variável dependente que é categórica e tem mais de duas categorias. Por que mais de duas categorias? Porque quando a gente tem só duas categorias, a gente pode fazer a regressão logística binária, que é inclusive a mais famosa, né? Agora, se a gente tem mais de duas categorias, a regressão logística binária não vai funcionar. Então entra aí a regressão logística multinomial. Em geral, ela é usada quando a nossa variável dependente é categórica nominal, ou seja, não existe uma ordem entre essas categorias. No entanto, quando a variável dependente é ordinal, a gente teria a opção de fazer uma regressão logística que é chamada de regressão logística ordinal. Mas essa regressão logística ordinal, ela tem um pressuposto ali, que é o pressuposto das chances proporcionais, que comumente é rompido. Então, se você tem uma variável dependente ordinal e você não atende aos pressupostos da regressão ordinal, você vai ter que fazer um modelo aí de regressão multinomial, tá? Então é comum que se use também essa regressão multinomial para situações que a gente tem uma variável ordinal. Com relação às variáveis independentes, elas podem ser de quaisquer tipos, nominais, ordinais ou numéricas. E é importante que as categorias da variável dependente sejam mutuamente exclusivas, ou seja, o sujeito que está em uma das categorias não está na outra e as amostras devem ser independentes, ou seja, estamos aqui falando de um modelo que não é um modelo de medidas repetidas. Pra isso, a gente vai usar um banco de dados, que eu chamei aí de dados multinomial.csv, né? Então tá em csv. Gostaria de reforçar que esse é um banco de dados que eu criei, inclusive se você vira esse banco de dados espalhado por aí, alguém pegou o meu e não deu crédito. Eu criei esse banco de dados, ele é inventado, fictício, mas ele foi baseado em um artigo que eu inclusive vou deixar na descrição. E aí ele tem as informações de 167 eleitores que votaram nas eleições de 2016 nos Estados Unidos. E aí o banco traz as seguintes informações. Em quem o eleitor votou? Se no Donald Trump, na Hillary Clinton ou em outro candidato? Qual a etnia do eleitor? E aí tá dividido em caucasianos e não caucasianos. E, além disso, qual a confiança desse eleitor na política, que foi avaliada em uma escala de 1 a 10. E também a opinião aí do eleitor com relação ao liberalismo econômico, também numa escala de 1 a 10. E quanto mais próximo de 10, mais favorável seria esse eleitor a políticas liberais. E aí o que a gente vai fazer é montar um modelo para avaliar quais desses fatores estão associados à decisão de voto. Certo? Então, a gente vai montar um modelo e depois vamos interpretar e reportar esses resultados. Por que aqui a gente vai usar uma regressão logística multinomial? A gente vai usar essa regressão logística multinomial, porque a nossa variável dependente, aquela que a gente quer prever, é o voto. Se o voto foi para o Donald Trump, para Hillary Clinton ou para outro candidato. Então, veja que a gente tem aí uma variável categórica nominal com três categorias. É por isso, então, que só faz sentido a gente usar um modelo de regressão multinomial. Ok? Então, beleza. Vamos para o R. Então, esse é o script que a gente vai usar hoje. Como sempre, tanto o script quanto o banco de dados estão disponíveis para download na descrição do vídeo. E também, como sempre, a gente vai começar com o carregamento dos pacotes que serão utilizados e leitura do banco de dados. Eu vivo dizendo isso, mas é bom reforçar, né? Se você é um iniciante no R, talvez você se perca nessa parte inicial de instalação, carregamento de pacotes, leitura do banco de dados. E aí, o que eu recomendo que você faça é que você pare esse vídeo e volte nos primeiros vídeos da playlist de R, que eu explico tudo isso de forma bem mais detalhada. Ok? Então, essa primeira linha aqui diz apenas para caso o pacote pacman não esteja instalado no teu computador, que ele seja instalado e então carregado. Como ele já está instalado aqui no meu, eu vou pular essa parte. E aqui eu estou usando uma função do pacote pacman, que chama p__load, para carregar os pacotes que nós vamos utilizar aqui. E dá para perceber que é bastante pacote, né? Então, vamos lá. Vamos usar dplyr, car, o psych. Para construir o modelo em si, a gente vai usar o nnet, a gente vai usar também o gplot2, vamos usar o gtsummary para fazer um resumo, enfim, vamos usar todos esses pacotes aí. Aí, o nosso próximo passo vai ser ler o banco de dados. Lembrando que, para isso, o banco de dados tem que estar no meu diretório de trabalho, né? Então, está aqui as instruções para você definir o seu diretório de trabalho. O meu já está definido. Então, eu vou ler aqui o banco de dados, que chama dados multinomial. Vou lê-lo com a função read.csv2. O nome dele, então, é dados multinomial.csv. Lembrando que o R diferencia minúsculas de maiúsculas, né? Então, tem que estar exatamente como está escrito no arquivo. Vou colocar aqui também o argumento strings as factors true. Isso aqui diz para que o R considere todo o texto do banco de dados como um fator, que é o que a gente realmente gostaria. Isso aqui antes era o padrão, atualmente não é mais. Então, se a gente não colocar esse argumento, ele não vai considerar como fator, vai dar problema ali na frente em alguns... no modelo, em alguns códigos, tá? Então, a gente já resolve isso aqui. Outra coisa que eu mudei aqui foi adicionar esse file encoding, porque tem alguns acentos nesse banco de dados e estava dando conflito aqui. Então, é um jeito de evitar conflitos com acentos. Eu coloquei aqui que o file encoding que a gente está usando aqui é esse Latin1. Ok. E aí, o que eu fiz foi salvar esse banco aqui como dados. Vou dar um enter aqui só para não ficar passando ali da linha. Apagar a minha cola e vamos ler. Então, ele leu agora o nosso banco. Se a gente rodar aqui a função view, a gente consegue visualizar esse banco. Então, veja que eu tenho aqui uma identificação do sujeito em quem esse sujeito votou, qual a etnia desse sujeito, a confiança dele na política e a pontuação dele aqui na escala de liberalismo econômico. Aí, a gente pode rodar essa função glimpse do Dplyr para entender como que essas variáveis foram lidas. Então, repare que ele identificou aqui o ID como um número inteiro. Na verdade, o ID não é um número inteiro, ele é só um número de identificação mesmo. Então, ele seria um fator. Mas, a gente não vai usar essa variável. Então, tudo bem. Ele identificou o voto como fator. Está correto. A etnia também como fator. O FCT. Correto. E confiança na política e liberalismo econômico foram identificados como números inteiros. Se a gente for ser muito preciso, isso aqui é uma escala. Ela poderia ser pensada, o jeito mais correto de pensar seria como uma variável ordinal. Mas, faz sentido, principalmente quando a gente trabalha com escalas um pouquinho maiores. Então, aqui está indo de 1 a 10. Faz sentido inserir no modelo como variável numérica. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai seguir aqui inserindo como variável numérica. Uma outra coisa que é interessante é a gente, quando trabalha com esses modelos logísticos, que a variável dependente é uma variável categórica, faz sentido a gente também dar uma olhada nas frequências das categorias. O que pode acontecer é, por exemplo, você ter um banco de dados muito desbalanceado. Então, por exemplo, você tem lá 200 eleitores e desses 200 eleitores, 185 votaram no Donald Trump. E só o restante ali, os outros 15 votaram na Hillary ou em outro candidato. Esse desbalanço, esse desbalanço tão intenso entre a frequência das categorias vai interferir na estimação do modelo, tá? Então, é legal a gente olhar para ver se uma das categorias não está com uma frequência, por exemplo, triplo ou o quíntuplo da frequência da outra categoria, tá? Então, eu rodei aqui esse summary dados para a gente dar uma olhada nisso. Então, veja que a gente tem até que um banco razoavelmente balanceado, 75 votos para o Donald Trump, 55 para Hillary Clinton e 37 para outros candidatos. E etnia está um pouquinho desbalanceado, mas razoável, né? Então, 119 caucasianos e 48 não caucasianos. Confiança na política e liberalismo econômico vão aqui de 1 a 10, os dois. E tem aqui, confiança na política, uma média de 5,2 e liberalismo econômico de 4,8. Beleza. Outra coisa que é interessante também, quando a gente tem variáveis categóricas, é olhar a relação entre elas para garantir que a gente não tem uma separação completa do banco de dados. Como assim? Por exemplo, se nenhuma pessoa não caucasiana votar no Donald Trump. Isso vai ser um problema para a estimação do modelo também. Então, eu rodei aqui um table, né? Criei uma tabela relacionando o voto, então dados cifrão voto, com dados cifrão etnia. E aí, a gente fica aqui com uma tabela cruzada e veja que tem pessoas em todas as células. Nenhuma das células é nula, a gente não tem uma separação completa, né? Não é que, ah, nenhuma pessoa não caucasiana votou no Donald Trump ou, sei lá, nenhuma pessoa caucasiana votou na Hillary Clinton. A gente não tem esse problema. Aí, a gente vai seguir aqui. E uma das coisas que eu acho importante a gente já olhar no começo é qual é a nossa categoria que vai ser usada como categoria de referência no modelo, tá? Como que a gente verifica isso? Olhando os níveis da categoria. Então, vamos lá. Para a gente olhar esses níveis, a gente vai usar a função levels. E aí, vou dizer aqui que eu quero os levels, né? Os níveis de voto, de dados cifrão voto. Se a gente roda isso, veja que ele dá esses três níveis aqui, ó. Donald Trump, Hillary Clinton e outros. Que, inclusive, a gente já sabia. Só que o que é fundamental aqui? Que essa ordem vai me dizer qual categoria vai ser usada como referência se eu montar o modelo. Como Donald Trump aqui é o que aparece primeiro, e, aliás, ele aparece primeiro porque o R vai organizar por ordem alfabética, ele vai ser usado como uma categoria de referência. E tudo bem, era exatamente o que eu queria mesmo. Eu queria que o Trump fosse a categoria de referência. Porque eu queria que tanto os eleitores da Hillary, quanto os eleitores de outros candidatos fossem comparados com os eleitores do Trump. Mas e se eu não quisesse? Aí, então, por exemplo, se eu quisesse que a Hillary Clinton fosse a categoria de referência, eu teria que usar a função ReLevel e dizer que eu quero fazer um ReLevel em cima da variável voto e que a categoria de referência vai ser agora Hillary Clinton, certo? Então, troquei aqui a categoria de referência. E aí, eu salvaria isso em cima do próprio banco. Então, em cima do que chama dado cifrão, né? Volto. Então, se eu rodar esse código, eu vou até rodar para vocês verem, ó. A categoria de referência muda. E aí, quando eu peço aqui os níveis da variável, Hillary Clinton aparece primeiro, certo? É que não é o que eu quero. Eu quero que o Trump seja o primeiro. Então, eu vou mudar aqui de volta para Donald Trump. Veja que voltou aqui o Donald Trump ser o primeiro. E eu vou deixar aqui esse código como um comentário para você depois, se quiser mudar, ter uma colinha aqui. Para a etnia, a mesma coisa. A gente tem aqui caucasiano sendo o primeiro. Então, caucasiano vai ser a nossa categoria de referência. Tudo bem também. Aí, a gente pode passar para a checagem dos pressupostos. Primeiro pressuposto é que a variável dependente seja nominal com categorias mutuamente exclusivas. Isso aí, veja que é um pressuposto que é teórico, né? Depende da parte teórica desse banco. Então, no nosso caso, sim, a gente tem uma variável dependente que é nominal. Então, a pessoa votou no Donald Trump ou na Hillary Clinton ou em outro. São três categorias. E essas categorias não apresentam uma ordem entre si. Ok. Outra coisa que é importante é que elas sejam mutuamente exclusivas. Ou seja, quem está em uma das categorias não está na outra. E é o que acontece no nosso banco. A gente sabe que quem votou no Donald Trump não teve como votar também na Hillary Clinton. Certo? Então, ok. Outra coisa que é importante é que a gente tenha independência das observações. A gente não tenha medidas repetidas. Esse modelo não vai considerar medidas repetidas. Então, ok. É o nosso caso. Cada linha é uma pessoa diferente. E o outro pressuposto importante é a ausência de multicolinearidade. O que seria a multicolinearidade? Seria uma alta correlação entre as variáveis independentes do modelo. Certo? A gente pode avaliar isso fazendo a correlação, mas isso faz muito mais sentido quando a gente tem variáveis independentes só numéricas, né? O que não é o nosso caso. Como a gente tem aqui variável dependente categórica, não é lá a coisa mais intuitiva, não faz muito sentido não fazer a correlação. Mas eu deixei aqui um código para você ver como a gente faria, para pedir a correlação de várias variáveis. Para isso, eu usei essa função do pacote psych. Então, só para esclarecer o que eu estou fazendo aqui, eu estou escrevendo o nome do pacote. E aí eu coloco aqui, dois pontos, dois pontos, para chamar o nome da função. Que é no nosso caso aqui, essa que chama pairspanels. É só importante dizer que não precisaria fazer isso. Eu poderia digitar pairspanels diretamente, porque o pacote psych, ele já foi carregado lá em cima. Mas montar desse jeito a estrutura, né? O psych, dois pontos, dois pontos, pairspanels, é importante para a gente conseguir, para a gente aumentar a reprodutibilidade. Então, se uma pessoa tiver, por exemplo, esquecido de carregar o pacote, ou se ela tiver carregado um outro pacote, que tem uma função com o mesmo nome, isso vai dar conflito. Então, esse é um jeito que torna menor a probabilidade de erros. E aí eu vou pedir aqui a correlação dos dados. Então, eu vou até abrir aqui de novo o banco para a gente olhar. E quem vão ser as nossas variáveis independentes? Etnia, confiança na política e liberalismo econômico. Então, veja que são as colunas 3, 4 e 5 do banco. É isso que eu estou dizendo aqui, que eu quero avaliar a relação entre as colunas, opa, dados, 3 a 5. Ok? Rodando aqui, a gente vai ter a geração desse plot. No nosso caso, como a gente tinha poucas variáveis, né? Até ok. Mas quando a gente tem muitas, muitas variáveis, aí esse painel aqui é muito útil para a gente entender. Então, ele gera aqui, histograma, já consigo bater o olho e entender a distribuição de confiança na política e liberalismo econômico. Além disso, ele também vai dar aqui as correlações, certo? Como eu falei para vocês, não faz muito sentido pensar na correlação aqui com etnia, que é uma variável categórica. Mas dá para ver que a correlação entre confiança na política e liberalismo econômico é aqui. Opa, estava olhando errado. É 0,06. Certo? Então, confiança na política, liberalismo econômico, 0,06. Uma correlação bem baixa. A gente considera a correlação preocupante quando ela está acima de 0,8 ou principalmente acima de 0,9. Então, até aqui tudo certo. Um outro jeito que é até melhor para a gente checar colinearidade é olhando o VIF, que é o fator de inflação. Para olhar o VIF, a gente precisa criar um modelo linear, certo? Então, um modelo, uma regressão linear. Falar de usar uma regressão linear pode soar um pouco estranho, porque a gente usa regressão linear quando a gente tem uma variável dependente numérica. E aqui no nosso caso, a variável dependente é categórica. De fato, não faz sentido teórico usar uma regressão linear. A gente só vai construir um modelo de regressão linear para conseguir avaliar a relação entre as variáveis independentes, através dessa medida que chama VIF, ok? Para construir, então, o modelo linear, a gente vai usar a função LM, de linear model, e vamos construir o modelo como a gente vai construir lá na frente. Com voto como variável dependente, etnia com FIPOL, que é confiança na política, e LIBECOM, que é liberalismo econômico, como variáveis independentes. E o banco de dados vai ser dados, ok? Se a gente tentar rodar esse modelo aqui, ele vai dar um erro, certo? E corretamente, porque, afinal de contas, voto não é uma variável numérica. Então, a gente vai transformar aqui o voto numa variável numérica, só para não dar esse conflito. E porque, na verdade, o voto aqui não é importante. A gente vai olhar para uma medida que está considerando a relação entre essas variáveis independentes apenas. Então, a gente vai colocar aqui, ó, as numeric, voto, porque aí a gente fica, transforma o voto em numérico, aí ele não dá mais erro. E eu vou salvar esse modelo como M. E aí, para a gente avaliar esse VIF, a gente vai usar uma função que vem do pacote K, então K, dois pontos, dois pontos, VIF, do M. E a gente obtém esses valores aqui. O VIF, ele é um fator de inflação. E o ponto de corte dele, para a gente considerar que a gente tem multicolinearidade, ou seja, isso é um problema, é o valor de 10. Então, quando o VIF está acima de 10, a gente vai dizer que tem multicolinearidade. Então, temos um problema aqui, uma alta correlação entre as variáveis independentes. Em alguns lugares, você vai ver que 5 já é motivo de preocupação. No nosso caso, eles estão bem próximos de 1, então está tudo certo, podemos seguir, ok? O que acontece se você tem multicolinearidade? Isso indica que você tem uma correlação muito alta entre as suas variáveis independentes. E isso vai levar a um problema, a um erro na estimação dos coeficientes do modelo de regressão. Então, não é algo que dá para sair ignorando. Eu sei que muitos de vocês seguem para o modelo sem testar os pressupostos. Mas aí, às vezes, você fica com uns resultados de coeficiente que não fazem o menor sentido. E não fazem mesmo, porque um problema como esse, uma multicolinearidade, pode estar levando à estimação incorreta dos coeficientes. Se você tem duas variáveis que estão muito correlacionadas, então você vai ter que tirar uma delas do modelo, porque é como se elas estivessem medindo a mesma coisa, tá? Vou dar um exemplo. Imagina que a correlação entre confiança na política e liberalismo econômico é 0,95. Ou seja, todo mundo que está pontuando bastante em liberalismo econômico, também está pontuando bastante em confiança na política. Ou podia até ser uma correlação negativa, né? Todo mundo que está pontuando bastante em liberalismo econômico está pontuando muito pouco em confiança na política. Quando a gente tem isso, uma correlação tão alta, isso aqui quer dizer que colocar os dois no modelo é algo redundante. Eles já estão medindo uma mesma coisa. Então, a gente acaba tendo que excluir uma dessas variáveis independentes que estejam altamente correlacionadas. Ok? Bom, fora isso, agora vem uma parte um pouco mais complexa. Então, inclusive foi essa parte aqui que fez eu demorar tanto para gravar esse vídeo de regressão logística multinomial. Existe um pressuposto da regressão logística multinomial que é chamado independência de alternativas irrelevantes. E isso é testado, pode ser testado com um teste chamado Houseman-McFedden. Eu não sei falar esses nomes direito, mas esse é o teste. Qual é a lógica desse pressuposto? Esse pressuposto é o seguinte, então a gente tem ali Donald Trump, Hillary Clinton e outros, certo? A gente tem essas três opções. Esse pressuposto da regressão logística multinomial, ele diz o seguinte, que se uma dessas opções não existissem, então, por exemplo, não existisse o outros ou não existisse Hillary Clinton, a gente teria os mesmos coeficientes, certo? O impacto da confiança na política, do liberalismo econômico e da etnia sobre a decisão do voto seria a mesma. Um pressuposto um pouco forte, né? Um pouco complexo. Os testes que verificam esse pressuposto, eles fazem o seguinte, eles comparam o modelo que tem as três, no nosso caso só tem três, né? Então, o modelo que tem as três alternativas, com modelos excluindo, por exemplo, Hillary Clinton e outro modelo excluindo, por exemplo, outros, tá? Não exclui Donald Trump de nenhum deles porque era a nossa categoria de referência. Então, eles comparam esses três modelos, certo? E a ideia é que os coeficientes sejam muito parecidos nesses três modelos. Só que vocês podem já pensar aí que é um pouco complexo falar isso, né? Porque não é que a gente está testando um cenário em que Hillary Clinton não existe. A gente está excluindo o dado das pessoas que votaram na Hillary Clinton, mas não é que a gente está assumindo que ela não existe, certo? Não é que a gente está criando um cenário em que ela não concorreu, certo? Ou criando um cenário em que não teve outro candidato, além de Hillary e Donald, ok? Então, existem várias críticas aos testes que checam esse pressuposto. Eu deixei aqui um link de um blog, de um post de blog, que eu achei legal, que aprofunda essa discussão. Mas, para tornar esse script o mais completo possível, essa aula o mais aprofundada possível, eu vou mostrar como faz, tá? O que acontece é que a gente vai ter que usar aqui, para fazer esse teste, um pacote que é o M-Logit. Vocês vão ver mais para frente que eu escolhi fazer o modelo em si usando a função do pacote N-Net, e não do pacote M-Logit, porque eu achei mais fácil trabalhar com o pacote N-Net. Só que eu não consegui fazer essa testagem das independências de alternativas irrelevantes com o pacote N-Net, só com o pacote M-Logit. Então, aqui é como se fosse um parênteses em que a gente vai criar o modelo com um pacote um pouquinho mais trabalhoso, e vamos testar aí esse pressuposto com esse teste do Hausman-McFeder. Ok? Então, vamos lá. Aqui coloquei o código para você instalar e carregar esse pacote, eu vou só carregar, porque no meu caso já está instalado. Então, a gente vai aqui criar modelos com base nesse pacote M-Logit para conseguir testar o pressuposto do IA, que é a sigla desse pressuposto em inglês, mas é essa ideia de independência de alternativas irrelevantes. A gente primeiro vai criar um modelo completo, que chama aqui mod IA, eu chamei de mod IA, para a gente diferenciar dos outros modelos que a gente vai criar mais para frente. Setinha, vou usar aqui a função do pacote M-Logit, que chama M-Logit, e vou dizer aqui que minha variável dependente é voto, vamos colocar aqui o 1 para ele calcular o intercepto, e vou colocar aqui que as minhas variáveis independentes são confiança na política, etnia e liberalismo econômico. Vou também dizer que o meu banco de dados chama dados, que o formato em que meu banco está é o que a gente chama de wide, wide porque cada pessoa está em uma linha diferente, né? Então, é o amplo, o formato amplo, e vou dizer também que eu quero que o nível de referência seja o Donald Trump, quero que todo mundo seja comparado com ele. Isso cria um modelo. A gente já poderia interpretar esse modelo, olhar aqui para os coeficientes dele, mas a gente não vai fazer isso nesse momento, tá? A gente só está criando esse modelo aí para testar essa independência de alternativas irrelevantes. Vou apagar aqui minha colinha. Nos próximos modelos, a gente vai criar modelos excluindo uma das alternativas. Então, a gente tem as três opções, Donald, Hillary e outros. A gente vai excluir uma delas. Então, eu vou copiar essa estrutura, colar, vou chamar aqui de mod A2, tá? E aqui vem a de grande diferença. Eu coloco aqui, ó, alt subset. Então, eu vou colocar quais são as categorias que eu quero manter, certo? Aqui vou colocar que eu quero manter Donald Trump e Hillary Clinton. Então, esse vai ser o modelo excluindo aquele outros, certo? Vou rodar aqui. E aí eu vou copiar aqui e criar um terceiro modelo. Vou até apagar aqui minhas colinhas. E vou tirar a Hillary, vou colocar só o outros, ok? Então, terceiro modelo. Aí, depois de tudo isso feito, a gente vai comparar os nossos modelos usando esse teste, que é o de Hausman McFadden. E aí ele vem desse pacote Emilogite também. Por isso que ele funciona com o pacote Emilogite, né? Então, Emilogite, aí é esse HMF teste. E a gente vai comparar o modelo completo com o modelo sem outros. E a gente vai construir essa mesma estrutura para o modelo completo com o modelo sem a Hillary Clinton, certo? Então, vamos, antes de tudo aqui com calma, vou rodar primeiro esse daqui para a gente interpretar. Então, aqui ele vai fazer um teste. Ele dá aqui um valor de Q quadrado, um valor de P. E ele fala aqui, a hipótese alternativa é a rejeição do IIA. Então, se a hipótese alternativa é essa rejeição, né? O que esse teste está fazendo? Então, a hipótese nula dele é que existe independência das alternativas irrelevantes, que é o IIA. A hipótese alternativa, então a hipótese nula existe. A hipótese alternativa é que não existe, certo? Não há independência das alternativas irrelevantes. Então, o que a gente gostaria aqui é de P's maiores que 0,05, certo? Porque a gente não quer rejeitar a hipótese nula. E aí, aqui, veja que o P deu 1, né? E nesse outro caso, também. Então, ótimo, certo? Poderíamos seguir aqui normalmente. Lembrando, então, minha sugestão é que você dê uma avaliada nisso, mas avalie considerando as críticas que existem a esse teste. Aí, agora, finalmente, finalmente, a gente vai para a construção dos nossos modelos e interpretação dos resultados. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, eu acho mais fácil construir esses modelos usando a função do pacote Nnet e não do pacote Mlogit. Mas eles dão na mesma, tá? É só porque, fazendo os testes aí, eu achei ele mais amigável. Aqui, a gente vai construir nosso modelo, que eu chamei de mod. E a gente vai usar uma função do pacote Nnet, que como ele já está carregado, vou digitar aqui direto o nome da função, que chama multinom. Variável dependente voto, variáveis independentes, confiança na política, liberalismo econômico e etnia. Lembrando que vou dizer que meu banco de dados chama dados, e aqui a gente vai colocar que model é true. Para a gente conseguir depois olhar melhor esses resultados. Além desse modelo, eu construí também um modelo que eu chamei aqui de mod zero. O que é o mod zero? O mod zero é o nosso modelo nulo. É o modelo sem nenhum previsor. Para a gente comparar se o modelo que a gente criou é melhor que o modelo nulo, tá? Então, eu vou de novo usar a função multinom. Opa, multinom. E vou colocar aqui o voto como variável dependente. Como o modelo é nulo, aqui a gente vai colocar o 1 só, para só ter intercepto. O banco de dados chama dados. E de novo, vou colocar aqui, ó, que o modelo é true. Então, vou rodar aqui, pagar minha colinha, para a gente ver o modelo nulo. Pronto. Estando montado esse modelo, a gente vai, primeiramente, analisar o ajuste desse modelo aos dados. Um jeito de fazer isso é fazendo uma nova, para comparar. Então, eu vou comparar aqui o modelo que a gente criou, mod, com o modelo nulo, mod zero. Quando a gente faz isso, a gente tem aqui um resultado, né, de que quadrado e um valor de p. Vejam que esse valor de p aqui é bem menor que 0,05. Qual é a hipótese nula e a hipótese alternativa, né, por trás desse teste? Então, a hipótese nula aqui é que o modelo nulo é igual ao modelo construído pela gente. Então, o nosso modelo tem uma capacidade de prever que é igual ao do modelo nulo. Ou seja, ele é inútil, né? E a hipótese alternativa é que existe uma diferença entre esses modelos. Então, no nosso caso, ótimo. Se o p foi menor que 0,05, o nosso modelo está prevendo aí mais que o modelo nulo. Outra coisa que você pode querer calcular, que é comum que se calcule, é o r quadrado, né? Que é o pseudo r quadrado. Então, lembrando que quando a gente trabalha com regressão linear, a gente tem o r quadrado. Quando a gente trabalha com regressão logística, a gente não tem um r quadrado igual ao da regressão linear. Lá na regressão linear, a gente pode interpretar o r quadrado como a proporção de variação da variável dependente, que é explicada pelas variáveis independentes. Aqui, entrou em regressão logística, seja binária, seja multinomial, seja ordinal, a gente já não tem essa interpretação direta. Mas a gente tem algumas medidas que foram chamadas de pseudo r quadrados, que são medidas com a ideia de ver mesmo a proporção de explicação do modelo. Mas a gente não pode fazer uma interpretação tão direta. E o pseudo r quadrado é uma medida que não é única. A gente tem vários pseudo r quadrados. Então, é importante também você reportar qual deles você usou. Aqui, a gente vai usar, então, a função do pacote desk tools, que chama pseudo r quadrado. E vamos calcular ele para o modelo, mod. E aqui, eu escolhi o pseudo r quadrado, que é o que eu mais vejo sendo usado na literatura, e que ele é bem interessante porque ele vai de 0 a 1, que é o Nagel-Kirk. Eu nem sei se fala desse jeito, mas é isso aí. E aí, se a gente calcular aqui, a gente tem um pseudo r quadrado de 46.7. Ok, interessante. Mas lembrando que não dá para interpretar como porcentagem de explicação, tá? É que é comum a gente reportar ali no finalzinho da tabela essa informação também. Tendo entendido que o nosso modelo tem um ajuste ok aos dados, né? Na verdade, que ele prevê mais que o modelo nulo, a gente vai, então, começar a interpretar os efeitos das variáveis independentes. Para avaliar os efeitos globais, a gente vai usar a nova do pacote car. Vou olhar aqui o modelo. Vou dizer que eu quero a nova do tipo 2 e que eu quero que o teste seja o de Walt. Vamos rodar aqui. Aqui a gente começa, então, a ter uma ideia dos efeitos globais das variáveis independentes. Então, veja aqui. Para confiança na política, a gente tem um P maior que 0,05, indicando que confiança na política não é um preditor significativo de voto. Liberalismo econômico, a gente já tem um P bem menor que 0,05. Então, liberalismo econômico é estatisticamente significativo. Então, ele é um previsor estatisticamente significativo da decisão do voto. E etnia tem um P aqui de 0,004, também um previsor significativo. Aí, a gente vai começar a olhar para os efeitos específicos. Para a gente obter os coeficientes do modelo, a gente usa a função summary, mod. Então, vamos rodar ela aqui. Quando a gente roda ela, a gente tem aqui os coeficientes. Então, veja. Hillary, outros, intercepto, coeficiente do confiança na política, coeficiente de liberalismo econômico, coeficiente de etnia. E aqui os erros padrão, né? Tem uma coisa que você pode ter achado esquisita, que é, bate aí uma falta do valor de P, né? Então, a gente está vendo aqui os coeficientes, mas a gente não está vendo o valor de P. De fato, eles não liberam o valor de P por padrão. Existe toda uma discussão de qual seria o jeito adequado de calcular esse valor de P, mas a gente vai calcular ele de um dos jeitos mais usados, que é, inclusive, o que o SPSS utiliza. Então, beleza. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que você vai ter aqui um coeficiente para Hillary Clinton e um coeficiente para outros, certo? Como assim? O que o modelo multinomial está fazendo nada mais é do que rodar duas regressões, nesse nosso caso. Uma regressão comparando os eleitores da Hillary Clinton com a categoria de referência, ou seja, os eleitores do Donald Trump, e outro modelo comparando os eleitores de outros candidatos, que é o Outros aí, com os eleitores da categoria de referência Donald Trump. Então, a gente tem dois modelos acontecendo, por isso que a gente tem dois conjuntos de coeficientes. Se você tivesse uma variável dependente com cinco categorias, você ia ter quatro modelos. Se você tivesse uma com dez categorias, você ia ter nove modelos, ok? Então, é isso que está acontecendo aqui. Para a gente pedir os valores de P, a gente pode usar uma função que vem do pacote LMTEST, que chama COFTEST. Então, eu botei aqui o modelo, vamos rodar para a gente interpretar bonitinho. Então, até gosto mais desse... Ele faz aqui um teste Z para os coeficientes, que é realmente o mais utilizado. E eu até gosto mais dessa saída do que da saída basicona aqui, para ser sincera. Eu gosto que eles estejam assim, um abaixo do outro. Eu acho mais fácil de olhar. Então, a gente tem aqui o valor do coeficiente, o valor do erro padrão, o valor do Z e o valor de P. Interceptos, como a gente falou, não são muito interpretados, né? A gente acaba interpretando os coeficientes das variáveis independentes. Então, esses quatro primeiros aqui se referem ao modelo comparando Hillary Clinton com Donald Trump, e esses outros aqui se referem ao modelo comparando outros com Donald Trump, né? Eleitores de outros. Aí, a gente consegue ver que... Para... Então, eu vou focar aqui primeiro nos da Hillary Clinton, certo? Para o modelo da Hillary Clinton, a gente tem um valor de P maior que 0,05 para a confiança na política. Ou seja, confiança na política não é um previsor significativo, não é algo que está associado à decisão de votar na Hillary Clinton em relação a votar no Donald Trump. Mas, a gente tem um valor de P menor que 0,05 para liberalismo econômico e para etnia, ok? Então, quer dizer que, dependendo da etnia, as pessoas estão mais propensas a votar na Hillary Clinton ou no Donald Trump. E, dependendo da opinião delas com relação ao liberalismo econômico também. A gente já poderia aqui olhar, interpretar o sinal desse coeficiente, desse estimate, né? Que é o coeficiente. Veja aqui, tanto para liberalismo econômico quanto para etnia, a gente tem coeficientes positivos. Isso indica o quê? Isso indica que, no caso da etnia, que é mais simples, né? Ele está dizendo aqui que eu estou vendo para o não-caucasiano. O caucasiano é a minha categoria de referência, tá? Então, eu estou vendo aqui o efeito do não-caucasiano. Então, não-caucasianos, quando comparados a caucasianos, tem um coeficiente positivo aqui para o modelo da Hillary. Isso quer dizer que não-caucasianos, quando comparados a caucasianos, têm mais chance de votar na Hillary Clinton do que votar no Donald Trump, certo? Com relação ao liberalismo econômico, ele é uma variável numérica, né? Então, a gente está ali numa escala de 1 a 10 que a gente considerou numérica aí no modelo. Então, isso aqui está indicando que, quando a gente vai aumentando a pontuação da pessoa ali na escala de liberalismo econômico, como o coeficiente é positivo, vai aumentando a chance dela votar na Hillary Clinton em relação a votar no Donald Trump, que é a categoria de referência. Para a confiança na política, o coeficiente é positivo também, só que a gente não vai interpretar, porque a gente já viu ali que ele não é estatisticamente significativo, quer dizer que ele não é estatisticamente diferente de zero, ok? Isso para a Hillary. Para outros, mesma coisa. Então, a gente tem aqui, confiança na política não é significativa, significativa, então a gente não vai interpretar. Liberalismo econômico e etnia são significativos e os dois são positivos. Então, de novo, não caucasianos, quando comparados a caucasianos, tem maior probabilidade de votar em outro candidato do que votar no Donald Trump. E liberalismo econômico também, tá? Positivo. Então, pessoas que são mais liberais economicamente tem mais propensão a votar em outros do que votar no Donald Trump. Confiança na política aqui é negativa, mas como eu comentei com vocês, não vamos interpretar, porque não é estatisticamente diferente de zero. Agora, uma questão aqui é a seguinte, que pode ver que eu fui interpretando o sinal, né? Se positivo ou negativo. Mas, como a gente está trabalhando aqui com uma coisa logística, é muito difícil a gente fazer uma interpretação em cima da magnitude desse coeficiente. Algo que a gente conseguiria fazer se a gente estivesse fazendo uma regressão linear, mas aqui é uma regressão logística. Então, esses coeficientes aqui não são muito diretamente interpretáveis. Um jeito de facilitar a interpretação deles é calculando a razão de chances a partir deles. Para calcular a razão de chances, a gente tem que fazer o exponencial desses coeficientes. E é isso que eu vou fazer aqui. Então, eu vou fazer aqui o ESP do coeficiente do modelo. Vamos rodar aqui. E agora, sim, fica mais fácil de interpretar. Como eu falei para vocês, a gente não vai gastar nosso ATP, interpretando confiança na política, porque não foi estatisticamente significativo, mas a gente vai interpretar aqui os coeficientes, né, as razões de chances de liberalismo econômico e etnia. Para Hillary Clinton, liberalismo econômico tem aqui uma razão de chances de 2.02. Isso quer dizer que uma pessoa, a cada um ponto, né, aliás, não é uma pessoa, é a cada um ponto de aumento na escala de liberalismo econômico, a chance da pessoa votar na Hillary Clinton em relação a votar no Donald Trump é multiplicada por 2.02. Certo? Então, a chance é maior. Aumenta, fica praticamente o dobro. Certo? Com relação ao outros, aqui é 1.33, então, a mesma interpretação. Quando a cada um ponto de aumento na escala de liberalismo econômico, a chance da pessoa votar em outros em relação a votar no Donald Trump, que é a categoria de referência, fica multiplicada por 1,34, né, arredondando aqui. A gente ainda pode pensar em termos de porcentagem. Aqui, quando o número é menor que 2, fica mais fácil. Mas a gente poderia pensar que isso equivale a um aumento de 33,7%. E aqui seria um aumento de 102%, né? Com relação à etnia, fica ainda mais visível, né? Então, a gente está vendo aqui pessoas não calcasianas comparadas a calcasianas. E a gente vê aqui que a razão de chances para a Hillary Clinton é 3,25. Isso indica que uma pessoa não calcasiana, quando comparada a uma pessoa calcasiana, tem uma chance de votar na Hillary Clinton em relação a votar no Donald Trump, que é 3,25 vezes, certo? Então, ela tem 3,25 vezes chances de ganhar, de mais chances, né, de votar na Hillary Clinton do que votar no Donald Trump. E quando a gente vai para o outros, essa chance é ainda maior, é 4,77, certo? Então, a chance dela votar em outro, uma pessoa não calcasiana votar em outro candidato, que não é o Donald Trump nem a Hillary Clinton, comparado, a chance dela votar no Donald Trump é 4,7 vezes, ok? Outra coisa que é interessante é a gente calcular também o intervalo de confiança para esses coeficientes. Então, ó, coloquei aqui ESP, CONFINTE, MODE. Então, a gente, com isso, obtém o intervalo de confiança para as razões de chance. E aí, vejam que legal, a gente tem aqui, ó, para Hillary Clinton, para outro. Essa informação do intervalo de confiança geralmente é reportada, né, quando a gente monta a tabela ali para mostrar os resultados da regressão. E, nesse caso, uma coisa que a gente pode interpretar é o seguinte, razões de chance que são estatisticamente significativas são aquelas que são estatisticamente diferentes de 1, porque uma razão de chances igual a 1 seria o equivalente a não ter efeito. E aí, a gente pode olhar aqui se o 1 está contido no intervalo de confiança. Então, veja que para a confiança na política, tanto o modelo da Hillary quanto o modelo outros, a gente tem aqui o valor 1 incluído no intervalo de confiança. Enquanto que para liberalismo econômico e etnia não está contido, né? Então, isso reforça ali, essa é uma informação complementar ao nosso valor de P. Um jeito também de agregar todas essas informações de uma forma mais precisa, mais direta, é usando essa função table regression que vem do pacote de t-summary. Então, vou até escrever o pacote antes, dois pontos, dois pontos, table regression. E aí, a gente vai colocar aqui o modelo. Eu primeiro vou colocar aqui, exponentiate, false. O que ele vai fazer aqui? Ele vai gerar uma tabela completinha e ele não vai fazer a razão de chances, porque eu coloquei esse exponentiate, false. Então, ele não vai fazer o exponencial do coeficiente. Então, veja que aqui a gente tem aqueles coeficientes positivos e negativos ali. Então, ele monta uma tabela completa, Hillary Clinton e outros, e os coeficientes e intervalos de confiança e valores de p. Além disso, eu acho legal porque, por exemplo, ele bota esse tracinho aqui no caucasiano, fica bem óbvio para a gente que a gente está falando aqui do caucasiano como categoria de referência. O que falta de informação aqui é colocar que a categoria de referência desses modelos aqui é votar no Donald Trump. Então, você teria que acrescentar isso em algum lugar dessa tabela depois. Melhor ainda do que fazer desse jeito é fazer essa mesma tabela só que tocando o exponentiate para true porque aí a gente vai ver as razões de chance. Então, vou abrir aqui para a gente olhar ela com mais calma. Então, a gente tem aqui as razões de chance de confiança na política, liberalismo econômico e etnia e aqui também e os intervalos de confiança e valores de p. ok? Então, fica super legal. Então, quando você for reportar um modelo como esse o que você vai fazer é comentar que houve efeito, né? O que foi um previsor significativo foi liberalismo econômico e etnia mas não confiança na política e vai se referir ali no texto da tabela que representar isso em tabela é o melhor jeito da gente representar, né? A pessoa já tem todas as informações porque veja que começa a ter muita coisa se a gente coloca isso em texto fica mais confuso então modelo de regressão eu recomendo que você coloque em tabelas não tem muito como a gente falar de um modelo mais complexo, né? como regressão logística multinomial sem de fato gastar um tempinho falando isso senão ia ficar algo muito raso então eu vou parar esse vídeo por aqui essa vai ser a parte 1 e na parte 2 eu vou te explicar como construir um segundo modelo comparar modelos então usando a IcMIC e eu vou te explicar também como fazer uma representação gráfica desse modelo que eu particularmente acho muito legal para interpretar, tá? Então eu te vejo na parte 2 e como sempre fica o pedido se você curte esse conteúdo que eu publico por aqui por favor curta os vídeos se inscreva no canal comente todo esse engajamento é super importante para ajudar o canal a crescer além disso eu produzo conteúdo de estatística também lá no Instagram no arroba estatística aplicada então até já já na parte 2